Boa noite a todos, muito obrigado pela presença de vocês. Hoje é com grande prazer que eu anuncio o professor Alexandre Gianetti, que vai falar para a gente sobre infecções em derivações entre ciclo-peritoneais. Então, para quem assistiu a aula da segunda-feira da doutora Fabiane Carlesi, essa semana aqui na SBNPED, na CNUES SBNPED, nós estamos fazendo uma discussão sobre infecção em sistema nervoso central. Então, continuando o tema, infecção, infecções em pálvulos, eu chamo agora o doutor Alexandre Gianetti para começar a sua apresentação. Muito obrigada, professora Alexandre, pela sua participação, por ter aceito o nosso convite e para enriquecer as nossas reuniões da Neurocirurgia Pediátrica. É com você. Obrigadinho. Então, boa noite a todos. Nós, quando conversamos com o Ricardo aí, a ideia era te falar um pouco a respeito sobre o manejo da infecção das derivações. Nós vamos continuar ainda dentro desse assunto, como já foi dito, ele começou na segunda-feira. Algumas das coisas que a gente vai falar aqui hoje já foram faladas na segunda, mas não tem como fugir de uma certa repetição, mas a gente tenta evitar o máximo. O que nós vamos tentar mostrar aqui são dados de literatura, obviamente, algumas visões nossas lá dentro, principalmente dentro do Hospital das Clínicas, algumas coisas que a gente faz. Vou tentar trazer algumas soluções, mas possivelmente vou mostrar que ainda existem muitas dúvidas que nós vamos compartilhar aqui. Às vezes, no final, a gente, se puder, troca mais informações, que pode ser, então, realmente bastante enriquecedor. Então, eu começo com esse primeiro slide, que é de uma publicação que está para sair agora, em junho de 2020, onde foi feito pela ISPN, está vendo? Uma enquete por vários neurocirurgiões ao redor do mundo, foram 300, mas, na realidade, só 118 responderam, de todos os continentes, mas a maioria era dos Estados Unidos, o Canadá, e também da Europa, alguns da Ásia, poucos aqui da América Latina e da África. Uma das primeiras perguntas deles era qual é a taxa de infecção de cada um deles. Então, vocês vejam aqui que quase dois terços das pessoas têm uma taxa de infecção de menor que 5%, ou seja, têm uma taxa muito favorável, e, à medida que vai passando, a gente vai vendo ali, 22% com 5% a 10% e, depois, umas taxas um pouco menores de incidências realmente mais importantes. Então, mostrando que essa taxa, essa questão da infecção, ela é muito prevalente. Então, aqui dados de outros artigos mostrando que, por procedimento, a gente pode ter taxas de 2,8% a 14% e, por paciente, chega até 41%, mostrando que, realmente, essa é uma complicação muito frequente dentro da nossa especialidade. O outro dado importante ainda de vários artigos, que a gente, eu vou depois tentar voltar de novo nessa informação, é por isso que eu queria que vocês guardassem um pouquinho desses números. Veja assim, diversos artigos. Então, alguns falando que a infecção ocorre nos primeiros dois meses depois da cirurgia, em 70% das vezes. Alguns artigos falam que 80% a 90% delas acontecem depois de três meses e já tem artigos falando que, até seis meses, nós temos 92% das infecções. Ou seja, existem infecções até que aparecem quase um ano depois, embora elas sejam muito raras. Mas vamos guardar um pouquinho esses números, porque eles vão ser importantes daqui a pouco, quando a gente for decidir em quem a gente vai suspeitar, realmente, de haver uma infecção. Essa fisiopatologia de como a infecção ocorre, todo mundo sabe muito bem que a maior parte das vezes é por uma inoculação intraoperatória. As duas dados que mais corroboram isso, o primeiro é o fato de que a grande maioria dos agentes são agentes de pele. E, segundo, nós sabemos que a melhor maneira de prevenção é o cuidado intraoperatório. Ou seja, a técnica operatória é a principal via de contaminação desses nossos doentes. E aqui um artigo, uma tabela do artigo aqui de 2019, publicado no World Neurosurgery, onde eles fizeram uma revisão de vários artigos, etc., mostrando o que praticamente todos nós temos dentro dos nossos serviços e em todas as estatísticas facilmente dignas, sempre isso. Que o principal germe é o Staphylococcus coagulase negativo, depois vem o Aurus, depois vem o muito grande negativo e os outros com uma menor frequência. Então, esse aqui, quase todo artigo, quando relata as suas taxas de infecções, apresentam esses principais agentes quase que nessa mesma ordem de importância ou quase mesmo de frequência. Isso também não é muito novidade. Eu vou chamar a atenção um pouquinho para essa situação aqui dos sinais e sintomas e vou querer mostrar um pouco essa diferenciação que os doentes podem ter. Então, eles podem ter uma manifestação infecciosa ou eles podem ter uma manifestação como disfunção de válvula. Então, isso pode aparecer os dois juntos ou isoladamente. O doente pode ter só um quadro infeccioso, o doente pode ter só um quadro de disfunção ou, muitas vezes, ele tem os dois e a gente depois vai mostrar um pouco a importância disso aqui. E aí, os sinais infecciosos, óbvio que todo mundo sabe, é a febre, a toxemia, quando acontece, é, em geral, por grã negativo, a hiperemia no trajeto, muito clássica, principalmente para o estáfilo aureus, às vezes, uma peritonite, uma dor, irritação peritonial, rigidez de nuca, o que a gente, eu diria que, assim, a gente vê com pouca frequência os doentes realmente com sinais meninges, etc. Então, esses são alguns sintomas infecciosos que eles apresentam. E os outros sintomas é o da disfunção. Esse sintoma da disfunção, todo mundo sabe muito bem, que ele vai depender um pouco também da idade dos nossos doentes. Então, no período neonatal, essa manifestação é de uma maneira, só abalamento de fontanela, aumento do PC, prostração, diminuição de sucção, só os períodos de apneia, né? No lactante, então, a manifestação da disfunção já muda um pouquinho mais, abalamento de fontanela, choro, irritabilidade, eles não vão queixar para a gente de tanta dor de cabeça, etc. E nas crianças maiores, vão ser semelhantes aos adultos, de cefaleia, bônus, alteração de consciência, distúrbio de marcha, etc. Então, o que a gente vê é que a sintomatologia pode ser muito diversa, muito diversa por causa da idade, muito diversa por uma série de outros fatores. E, às vezes, também, a gente pode se manifestar apenas com uma crise epilética, ou seja, a infecção desencadeou uma crise epilética, o pseudocisto abdominal é clássico, hoje considerado como sendo uma infecção, frequentemente até mais tarde, a exposição do sistema praticamente vira uma infecção, às vezes uma coleção subcutânea, etc. Então, a sintomatologia é muito vasta. Então, a primeira pergunta que eu vou tentar mostrar aqui, a primeira situação que eu quero mostrar para vocês é assim, quando que a gente vai suspeitar de uma infecção de derivação ventrículo peritonial? E aí, olhando esses sistemas todos, e vendo um pouco a minha experiência no dia a dia, todo dia lá chegando esses doentes, eu fiz mais ou menos uma lista aqui de oito situações em que a gente pode suspeitar da infecção. Algumas delas muito clássicas, muito fáceis. Então, um indivíduo que tem uma válvula, um menino que chega uma válvula, que tem sinais de inflamação, ou seja, dor, calor, tumor, tumefação, ao longo do cateterra ou da válvula, mesmo com ou sem secreção ou da essência, isso praticamente todo mundo pensa que deve ter uma infecção desse sistema. Obviamente, como a gente disse antes, uma exposição da válvula, com ou sem secreção na ferida, também é muito sugestivo que ela esteja infectada e quando tem esses sinais, sintomas da meningite, retidez de nuca, cifaleia, etc., isso também é muito fácil da gente suspeitar que tenha uma infecção do sistema. Então, essas três situações, realmente são as mais fáceis da gente suspeitar, mas elas não são as únicas. Então, outra situação que é muito importante é o recém-nascido, como a gente disse antes. Então, o recém-nascido, ele se manifesta, às vezes, de uma maneira muito geral, muito inespecífica. Nós sabemos que, por exemplo, no berçário, mesmo quem não tenha válvula, todo menino que desenvolve sepsis, eles sempre pensam que tem que investigar o sistema nervoso central. Então, se ele tem uma válvula, não há menor dúvida. Recém-nascido com sepsis, se tem uma válvula, ele deve ser submetido a uma propedeutica, porque a chance de ter a infecção dessa válvula é muito grande. E agora nós vamos entrar em algumas situações que deixam a gente, às vezes, em uma posição um pouquinho mais duvidosa. Se, por exemplo, eu tiver uma criança que foi operada de uma válvula e ele chega um mês depois com sinais de infecção sistêmica, ou seja, tem uma febre, está meio prostradinho, tem uma dor de cabeça, etc., e ele foi operado recentemente. Não há dúvida que todos nós aqui vamos pensar a válvula pode ser o responsável por essa infecção de uma criança que está sem um foco muito aparente. Mas vamos pensar agora do outro lado. Uma criança que chega com o fato de uma história de que ela tem válvula colocada ou mexida, há dois anos para trás, e agora ele está com sinais de uma infecção, mas sem um foco aparente. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas vão virar assim, não, essa infecção não é da válvula, porque, afinal de contas, ela foi manipulada tem mais de dois anos. Então, esses dois extremos são fáceis da gente, às vezes, suspeitar ou descartar. A grande questão agora é, eu disse que a infecção pode acontecer no primeiro, segundo, terceiro, e até a seis meses. Então, se uma criança chegar com a história de que ele foi operado há poucos meses e com um quadro de suspeita de infecção, é da válvula ou não é da válvula? Então, essas são situações, às vezes, que a gente é colocado, a gente é chamado num pronto atendimento, nossa criança, que foi colocada numa válvula há dois, três, cinco meses, e ele está com sinais de infecção, ou seja, só febre, etc., e nós não temos certeza se é da válvula mesmo ou não. Quando é que a gente iria funcionar? Então, de uma maneira geral, levando essa questão estatística, às vezes eu penso três, às vezes eu penso até em seis meses depois da cirurgia, se eu chegar nessa situação, a gente deveria funcionar a ser criança. E aí vem o mesmo raciocínio de novo, uma criança que a gente operou há poucos meses com dor e distensão abdominal. Será que isso é só um outro problema gastrointestinal qualquer, ou isso é um apendicite, etc., ou será que eu tenho que funcionar essa válvula? E aí, de novo, quando é que a gente deve fazer isso? Talvez três, quatro ou seis meses depois da última cirurgia valesse a pena uma propedeutica para a infecção da válvula. E, ao final de todas as situações, nós sabemos que, às vezes, os doentes chegam apenas com sintomas de disfunção, como eu disse antes. Então, o doente foi manipulado da sua válvula, inserido em sua válvula, há pouco tempo, e ele chega simplesmente com sinais, sintomas de disfunção. Mas não tem febre. Será que a gente deve pensar em infecção? Por que isso é importante? Porque, se for infecção, eu tenho que começar antibiótico, dependendo, eu vou manipular essa DVP de uma maneira. Mas, se for uma disfunção mecânica, nós já sabemos que nós temos que levá-lo para o bloco cirúrgico e trocar essa válvula. Então, se for uma cirurgia recente, vale a pena pensar na infecção e fazer a propedeuta de infecção. E aí, de novo, qual que é o desafio? Qual que é o tempo que eu faço essa diferença? A princípio, eu considero entre três e seis meses. E, finalmente, tem uma outra situação que a gente deve suspeitar de infecção, que é aquela criança que apresenta um pseudo-cisto abdominal. Então, a gente vê que as situações são muito diversas. Diversas por causa disso. Porque são muitos doentes, doentes diferentes, idades diferentes, etc. E a gente, então, tem que estar com isso em mente para ver quando é que a gente vai suspeitar. Agora, a outra situação é uma criança que tem uma válvula, apresenta-se febril ou um pronto-socorro, mas a infecção do sistema é improvável. Então, tem quase certeza que todos nós aqui já fomos chamados no pronto-socorro porque chegou uma criança nossa que tem uma válvula e que agora está com sintomas infecciosos, como, por exemplo, dor de cabeça, às vezes até um vômito e febre. Mas essa válvula foi colocada há muitos anos. Então, nessa situação, nós não vamos considerar como sendo infecção do sistema. nós não precisamos fazer a propedeutica para infecção. Ou também, agora, uma outra situação, uma criança que foi realizada a cirurgia há poucos meses, não tem sintomas neurológicos, mas tem uma febre e o foco infeccioso é bem identificado. Então, a gente já viu isso de vez em quando. Um menino com mielo meningoceli, ele teve a sua cirurgia recente, há dois, três, cinco meses, não é? e ele chega agora com febre, sem sintomas neurológicos, mas você identifica que ele tem uma infecção de urina. Você identifica que essa criança cortadora de válvula operada há pouco tempo está recheia de placa na garganta e com febre. Então, a princípio, a gente pode considerar que a infecção do sistema é improvável e a gente, então, não precisaria fazer uma propedeutica e puncioná-lo, etc. Então, uma coisa que a gente gosta de falar com os residentes, DVP e febre, o mais provável é que seja IVAS, otite, infecção gastrointestinal e urinário. Então, essas seriam as pessoas que a gente deve suspeitar ou a gente, às vezes, pode descatar a infecção. E agora, então, como é que a gente vai fazer essa propedeutica? De uma maneira geral, tomografia de crânio, só sem contraste para ver o status do ventrículo, mesmo se ele não tiver sintomas de hipertensão intracraniana, a gente realiza. Hemograma, lembrando que o leucograma às vezes é normal, 25% das crianças têm o leucograma normal, mesmo porque também uma grande porcentagem nem tem febre, igual a gente já falou previamente, PCR. A hemocultura, quando a gente olha na literatura e tudo, muitas pessoas acham que ela é desnecessária. Eu coloquei esse asterisco aqui pensando que talvez a hemocultura fosse importante naqueles doentes que chegam realmente com uma sintomatologia mais rica do ponto de vista infeccioso, ou seja, que é o mínimo que chega muito prostrado, que chega com febre mais elevada, que chega com secreções purulentas, talvez a hemocultura possa nos ajudar a isolar o germe. Do contrário, eu acho que essa hemocultura pode ser dispensada. E, obviamente, a gente tem que colher o líquor e o ideal é colher o líquor do reservatório mandando para rotina e cultura. Se nós não conseguirmos, nós vamos fazer a punção lombar. Mas eu vou te dizer que eu raramente me lembro de ter precisado de fazer punção lombar numa criança, uma criança mais velha ou mais nova, não importa, que tivesse uma sintomatologia de infecção da DVP e que eu não tivesse conseguido colher o líquor do reservatório. Mas, às vezes, então, se for fazer punção lombar, obviamente, também tem que ver primeiro se a tomografia não mostra dilatação ventricular devido ao risco de herniação. Então, essa seria a propedeutica que a gente iria fazer. Aí, nessa propedeutica, podem surgir algumas dúvidas. Eu posso ter um líquor normal e ter infecção? Posso, né? Então, o líquor normal não exclui a infecção. Isso pode acontecer, mas não é tão incomum assim. Isso, às vezes, vai aparecer nos estáfilo coagulase negativo. Então, às vezes, eles não provocam tanta alteração licórica assim. Outra explicação que a gente pode ter. Às vezes, a infecção ainda é distal. A infecção está só no subcutâneo e ainda não atingiu o interior do crânio e por isso que esse líquor é normal. normal. Outra coisa que a gente, às vezes, pode se perguntar. Eu tenho um líquor normal e uma cultura positiva, né? Como é que eu posso explicar isso? Pode ser a infecção, mas será que é, com certeza, uma infecção? Não, eu tenho que lembrar que no momento que a gente faz uma coleta do líquor, nós podemos ter uma contaminação. Ou seja, então a gente tem um falso positivo de uma infecção. Nessa situação, se o doente, então, eu estou pensando nisso, um doente que não tem muita febre, não tem nada, então nós estamos fazendo a infecção, uma pulsão por uma dúvida. O que a gente pode fazer nessas condições? Nós vamos esperar 24 horas e depois disso nós vamos funcionar esse reservatório de novo e analisar o líquor novamente. O líquor veio normal e a cultura veio ainda positiva mais uma vez. Bom, então agora não tem dúvida que esse doente está realmente infectado, colonizado no seu sistema. não, a segunda medida agora, o líquor continua normal e a cultura foi negativa. Então, significa que a primeira teve uma contaminação na sua coleta. Então, essas são algumas situações que a gente às vezes se depara e como a gente então vai tentar manejar, etc. Mas aí, muito bem, então nós fizemos a propedeutica, igual a gente já falou, nós já dissemos quem a gente suspeita que pode ter infecção, nós vimos como a gente vai fazer essa propedeutica e aí vem a questão assim, e o critério de infecção? Então, de novo, nesse artigo que saiu de 19 aqui no World Neurosurgy em que esses autores fizeram uma revisão sistemática, está ali dito, de 49 artigos e uma das questões que esses atores então tentaram nos mostrar seriam assim, quais foram os critérios de infecção nos diversos artigos? Veja aqui que foi interessante, nove artigos que falavam sobre infecção de DDP, não disseram neles, nem a sua metodologia, quais eram os critérios, mas vamos ver os outros, nove disseram que o importante era cultura positiva, nove disseram que era cultura mais sintomas, mais quatro levaram para cultura pleocitose e sintomas, dois artigos usaram os critérios do CDC, que são cultura, sintomas e dependendo da idade, e dois artigos levaram em conta esse Hydrocephalus Clinical Research Network e que é principalmente cultura. Então se a gente olha, quando eu olho isso aqui, veja só, todo mundo está valorizando muito a cultura, então a cultura parece que é uma coisa bastante importante, mas todo mundo também disse, todos nós aqui certamente temos essa experiência, que nem todos os doentes com infecção de DDP a gente consegue ter uma cultura positiva, não é? Então, em alguns casos a cultura é negativa. E se a gente achar que a cultura é o padrão principal para a gente fazer o critério de infecção, como é que nós vamos fazer? E outra coisa também, nós já falamos que cultura positiva às vezes pode ser contaminação. Então o que eu estou querendo falar um pouco com esses más aqui? Que, embora a cultura seja positiva, nós não podemos considerá-la como um critério único, nós não podemos considerá-la que se é positiva, certamente é infecção, e se ela é negativa, está descartada a infecção. Então ela é importante, mas não é um parâmetro sozinho, determinante, porque ela não é 100% positiva e 100% negativa. E aí, então, lendo um pouco de artigos, lendo até o próprio CDC que tem lá uns critérios que são trabalhosos de a gente interpretar quais são os critérios para a gente fazer a infecção, e eu vendo um pouco as situações do meu dia a dia, etc., pensando em todos os doentes que eu já vi ao longo dos anos, eu imaginei, eu acho que isso aqui dá certo, depois se a gente quiser a gente pode conversar mais um pouquinho, veja, se eu tiver uma criança que tenha pelo menos dois desses dois achados aqui, eu posso dizer que ele tem uma infecção. Então ele tem que ter sintomas infecciosos, cultura positiva e pleocitose com predomínio de porfanoor nucleares. Essa pleocitose, na literatura, tem gente que acha que mais de 10 é suficiente para considerar pleocitose, outros diriam que é 50. O que eu penso particularmente? Eu acho que uma pleocitose de 10 é muito pouco. Nós sabemos que às vezes esse doente volta com menos de um mês de uma cirurgia, ou seja, nós acabamos de inserir no cateto, às vezes pode ter sido mais difícil ou não, só essa cirurgia pode elevar uma leve pleocitose. Então acho que 10 é muito pouco para a gente considerar como sendo realmente uma pleocitose importante. Para mim tem que ser mais de 50, preferencialmente mais de 100, etc. Mas vamos ver aqui se dá certo isso que eu estou mostrando para vocês, se dois achados desses são suficientes. Veja aqui, eu tenho sintomas infecciosos e tenho uma cultura positiva, mas eu tenho líquor normal. Nós já dissemos que pode ter líquor normal. Ok, esse doente tem infecção. Eu tenho um doente com sintomas infecciosos, a cultura foi negativa, mas eu tenho pleocitose. Eu acho que a gente pode considerar esse doente como sendo infectado. Eu tenho um doente que não tem sintomas infecciosos. Então a gente disse, alguns doentes podem chegar apenas com manifestações de disfunção. E aí eu faço uma punção, eu tenho uma cultura positiva e uma pleocitose. Então a gente também pode fazer o diagnóstico de infecção. Então se a gente tiver pelo menos dois desses, já é suficiente para a gente fazer o diagnóstico. E um só? Um só, às vezes é difícil, veja, se eu tiver só sintomas infecciosos e o resto está tudo normal, provavelmente a infecção é fora do sistema nervoso central. Se eu não tiver sintoma infeccioso, tiver só uma cultura e não tiver pleocitose, talvez essas culturas sejam falsamente positivas. E assim sucessivamente. Mas ainda tem uma última situação que eu fiquei pensando dentro dos meus doentes. Às vezes eu posto um doente que tem sintoma de disfunção, porque ele operou recentemente, ele tem pleocitose, mas a cultura foi negativa. Então essa criança, eu ainda talvez considere como sendo uma infecção também. Então acho que a princípio, acho que se a gente levar em conta esses critérios aqui, a gente consegue fechar a infecção na grande maioria das crianças que nos procurarem nos nossos hospitais, nossas clínicas, etc. Então nós fechamos um critério, agora nós temos que tratar. E a gente sabe que o tratamento, isso é clássico, ele vai ser dividido em duas maneiras, no antibiótico e no manejo da derivação. Todos os dois agora é que tem realmente bastante discussão dentro da literatura e a gente vai tentar mostrar um pouquinho. Então todo mundo sabe, todo mundo faz isso nos seus hospitais, os artigos, na grande maioria deles, já falam, o antibiótico inicial é empírico e tem que cobrir todos aqueles germes que a gente falou. São os estaflococos, mais sensíveis ou mesmo os mais resistentes, os grã-negativos, nós temos que fazer uma ampla cobertura. Então todo mundo fala, comece com uma vancomicina, principalmente para os estaflos, e depois, ou cefalosforina de terceira, ou de quarta geração, ou meropenem. E aí, depois que você tiver a cultura, você pode tentar adequar. Então vê aí só o estaflo, você tira a cefalosforina, o meropenem fora, deixa só a vanco, se for o caso, ou se é só o grã-negativo, você tira a vancomicina e assim você pode ir levando. E aí, todo mundo começa igual. Agora a questão é quanto tempo a gente vai usar recente antibiótico. E aí é que vem uma grandissíssima discussão na literatura e olha o que a gente encontra. Nós encontramos pessoas falando porque pode usar de 5 a 21 dias nos estaflococos e nos grã-negativos de 5 a 42 dias. Então, já foi feita também uma pesquisa entre os vários experts no passado, perguntando assim, quanto tempo você dá de antibiótico? E eles falavam assim, no momento que a cultura ficar negativa, eu suspendo o antibiótico. Portanto, se ele ficar negativo com 7 dias, para mim é suficiente. Se for 20 dias, para mim é suficiente. Então, vocês vejam que esse tempo do antibiótico na literatura é muito discutido e não existe realmente um grande consenso. O que a sociedade americana de doenças infecciosas publicou nesse American Clinical Practice Guidelines, o que ela sugere? Veja aqui, por gentileza. Staphylococcus, coagulase negativo ou, se não, esse Propionium bactérium acnes. Eles dizem que isso é uma bactéria comum, mas difícil de fazer cultura. Eu, particularmente, acho que nunca vi isso lá no nosso hospital. Realmente, eu não sei aqui no Brasil. Depois a gente pode até perguntar aí quem é que já teve muita experiência com essa bactéria. Mas, enfim, quando esses germes aqui são associados com a mínima pleocitose, poucos sinais clínicos, etc., ou seja, como se fosse uma ventriculite muito branda ou muito pouco sintomática, eles dariam só 10 dias de antibiótico-terapia. Mas se esses mesmos aqui, coagulase negativo, estáfilo e o Propionibacterium acnes tivessem mais assintomatologia ou mais alterações na pleocitose, eles iriam estender para 14 dias de terapia. Se for o áureus ou o grã negativo, independente muito da sintomatologia, eles falam que vão usar 10 a 14 dias de antibiótico. Mas aí tem essas duas letrinhas aqui, A e B. Vamos ver o que ele escreveu aqui na letrinha A. Olha aqui, na letra A. Muitos experts acreditam que grã negativos deveriam ser tratados por 21 dias. E é isso realmente que eu acho que a maioria das pessoas fazem. E depois, o que tem aqui na letra B, que vale para todo mundo? Se o doente tiver culturas persistentemente positivas, o tempo de antibiótico deve ser estendido de 10 a 14 dias depois da última cultura positiva. Então, veja só, você está tratando um doente e ele já está com 7 dias e ainda a cultura é positiva. Então, você ainda vai ter que estender isso ainda mais 10 ou 14 dias. ou seja, a grande maioria dos pacientes, apesar dessa tabelinha aqui falar 10 a 14 dias, nós vamos ver que a grande maioria dos nossos doentes vão acabar tendo que usar pelo menos 3 semanas de antibiótico para o tratamento das suas infecções. E aí vem outra questão que é também muito discutida, a gente vai tentar abordar um pouco mais aqui agora, que é a conduta com o dispositivo. E aí, na hora que a gente vê a literatura, a gente faz enquetes também, pergunta para as pessoas, tem várias soluções apresentadas na literatura, embora uma delas seja a que tenha preferência de todo mundo. Uma delas seria dar só antibiótico. Então, você não mexe no sistema, dá só antibiótico e ponto final. O que é a solução? O que acontece na maioria dessas vezes? A chance de sucesso é muito baixa e a recorrência da infecção é alta. Então, são raras as vezes que as pessoas vão realmente optar por isso. Eu, talvez, eu já tenha usado isso umas poucas vezes. Em que doente que eu usei isso? Eu usei num doente que estava em paliação, então ele chegou com suspeita de infecção, etc. Nós falamos, então tá, vamos dar o antibiótico, mas nós não vamos trocar o sistema e acabou dando certo. E já tive também um menino que chegou que tinha o sistema avermelhado, ou seja, aquela coleção ou aquela hiperemia ao longo do trajeto, que não era simplesmente da inserção, porque aquilo já tinha acontecido três semanas depois da cirurgia, e o líquor tinha sido normal, etc. Nós vimos só o antibiótico e funcionou. Mas então são situações muito, muito excepcionais, não acho que a gente vai usar muito, não. Qual que é as outras propostas? A pessoa ser levado, o menino ser levado ao bloco cirúrgico, trocado a DVP, então tira aquela que está infectada, coloca a nova e segue um curso de antibiótico naquele tempo que a gente falou previamente. Uma outra proposta é, você mantém o sistema que ele está usando, usa antibiótico e troca o sistema ao final. Então, depois de alguns dias de antibiótico terapia, o líquor ficou bom, você leva a criança ao bloco, coloca uma nova e tira a velha em sítios diferentes. A outra proposta é, mantém ainda a mesma DVP, nós vamos exteriorizá-la na região aqui, mais ou menos, da clavícula ou do tórax. segue-se um curso de antibiótico e aí no final você troca os dois dispositivos. Essa é a que a maioria das pessoas falam. Você leva o doente ao bloco, coloca uma derivação externa, segue um curso de antibiótico e ao final o líquor está melhor, você insere uma DVP. Excepcionalmente, a gente pode usar o reservatório, antibiótico e inserção da DVP no final, ou seja, essas duas últimas, as 5 e as 6, seriam semelhantes, a diferença é que o reservatório seria para os neonatos, aquelas criancinhas ainda dos dois primeiros, três primeiros vezes de vida, enquanto que a DVE seria para as crianças um pouco maiores, etc. Então, quando eu vejo isso aqui, várias propostas na literatura, etc., eu fico pensando por que tem isso tudo, porque provavelmente nenhuma delas é tão melhor que as outras, porque senão já teria excluído todas as outras da literatura das nossas opções. E ao mesmo tempo, a gente viu, são crianças diferentes, são bactérias diferentes, são situações muito diversas. Então, muito provavelmente, o que talvez a gente pudesse pensar é que, talvez, dependendo de uma situação clínica, infecciosa, etc., uma ou outra dessas propostas podem ser mais adequadas, e não uma para todo mundo, tendo em vista a diversidade dos casos dos doentes, etc. E aí a gente volta de novo naquela enquete que vai estar publicada só online agora, em junho de 22, no Childs, onde eles mandaram para os diversos neurocirurgiões, 118 responderam em seis continentes aqui, de novo, veja lá, 71% das respostas disseram que eles removem o chante, colocam uma derivação ventricular externa, seguem o antibiótico, e lá na frente trocam e colocam um sistema novo. Eu acho que se a gente perguntar para essa plateia, muito possivelmente a maioria vai responder que prefere essa, inclusive, chega a ser nos guidelines, às vezes dito que essa deveria ser a proposta mesmo para todos os doentes. Mas vamos ver o que mais que a gente tem aqui, olha, tem remoção de chante, derivação externa, antibiótico venoso e intratecal. E olha, não é raro não, 10% das pessoas já se lançam dessa maneira. Uma turminha aqui, 5%, move o chante e dá antibiótico para depois colocar o outro lá na frente. Eu acho que é uma proposta que eu acho bastante difícil, porque se a pessoa tem um chante, é porque ela é dependente, ou seja, se eu só remover, provavelmente ela vai ter hipertensão intracraniana. Então acho que essa é uma proposta que eu acho que é as mais difíceis da gente pensar em seguir. mas olha aqui, olha, mantém o chante e faz antibiótico e troca lá na frente, 9%. E exterioriza o catéter distal, antibiótico e depois lá na frente troca. Então a gente está vendo que todas aquelas propostas que eu mostrei no slide anterior, elas são realmente contempladas por algumas pessoas no mundo atual. Diante disso, eu pensei, a gente tem feito algumas coisas lá no Hospital das Clínicas que eu quero mostrar para vocês um pouquinho o nosso fluxograma, embora depois no final vocês vão falar nossa senhora, é muito complexo, mas eu acho que vai dar para vocês seguirem. Eu vou voltar de novo àquela situação que o doente pode chegar com manifestações infecciosas e ou com sintomas de disfunção do sistema. Ou seja, eu posso ter doentes que tem às vezes só manifestação do sistema de infecção, ou seja, a DVP continua funcionando. O desafio desse doente é diferente para aquele que chega com o sistema de disfunção. Então, o que a gente pensa, Laura? A primeira coisa que eu vou me perguntar é o doente tem disfunção ou não? Se ele não tem sintomas de disfunção, ou seja, o problema é eminentemente infeccioso, nós podemos começar antibiótico, terapia venosa e 72 horas depois nós vamos ver clínica e também o laboratório. O licorre está melhorando? Ótimo! Então, significa que nós estamos num caminho bom. Eu vou andar antibiótico por mais 14 dias. O licorre agora tem um critério de cura e já já a gente explica o que é o critério de cura? Sim! Então, eu posso levar esse doente agora ao bloco e tirar a válvula antiga que está infectada e colocar uma nova e interromper a antibiótico ou terapia 24, 48 horas depois. Então, esse é um caminho que às vezes é muito interessante que eu já vi funcionar diversas vezes e que a vantagem realmente é de que ele é mais prático e com menos complicação. Mas chegou com 14 dias, o licorre não tinha ainda critério de cura. Não, mas ele ainda estava melhorando. Simplesmente, eu devo ter que esperar talvez esse meu doente tenha que tomar 21 dias de antibiótico. Então, nós vamos dar 21, o licorre tem critério de cura? Sim! Então, eu agora vou trocar a válvula. Mas, depois de 21 dias, não melhorou ainda. Como é que eu posso interpretar isso? Possivelmente, é a minha válvula, o meu sistema lá, ainda dentro do meu paciente, que não está permitindo essa resolução dessa infecção. Ou, o que pode acontecer também, que nesses 14 dias aqui, quando eu perguntei, tem critério de cura? Sim ou não? Mas poderia ter também piora. Então, essa é outra coisa que a gente vai ver. Então, se piorou no meio do caminho, ou se depois de 21 dias não melhorou, eu vou acreditar isso à manutenção dessa minha válvula que eu não tirei no início. Então, o que eu vou fazer? Vou levar a uma DVE e manter o antibiótico. Agora, vou voltar aqui de novo. Com 72 horas, eu pergunto se tem melhora clínica ou do líquor. Sim, eu já mostrei qual que é o caminho. E se for não? A primeira coisa que eu vou perguntar é o grã e a cultura. Eles estão de acordo com o antibiótico que eu estou dando? Não, está incorreto. Não está bom. Então, eu vou só trocar o antibiótico e tentar o fluxo aqui de novo. Não, está correto o antibiótico. Então, é possível que essa bactéria não me deixe tratar porque ele ainda está com o sistema. Então, o que eu vou fazer? Eu vou levar a uma DVE e colocar antibiótico e seguir assim por diante. Mas, esse era aquele doente que chegou com mais quadro de infecção, mas sem disfunção. Mas, e aquele que tem disfunção? Então, eu não posso ir nessa direção porque senão ele vai morrer de hipertensão hipercraniana. Então, o que nós podemos fazer? Exteriorizar aqui na clavícula no tórax. Então, com isso, eu posso tentar agora manter esse mesmo fluxo que eu estava usando aqui. Perfeito? Mas, se eu exteriorizar e não houver drenagem, significa, então, que o problema não está distal como a maioria das vezes. A maioria das vezes, a disfunção é por causa de uma peritonite, ou seja, uma dificuldade de absorção distal. Ou seja, se eu exteriorizo, eu resolvo o problema da hipertensão anticraniana. Então, o que eu posso fazer? Se não tem drenagem, então, agora eu vou colocar uma DVE e dar antibiótico terapia. Mas, ainda tem aqueles doentes que chegam com a válvula exposta ou, às vezes, até mesmo com secreção. Não dá para continuar mantendo esse dispositivo. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou levar direto para uma DVE e antibiótico. Então, o que eu estou mostrando para vocês? que a gente pode, às vezes, tentar três daquelas soluções que eu apresentei previamente na lista para vocês. Simplesmente manter, exteriorizar ou ir só para a DVE. É uma maneira da gente raciocinar. Mas, uma vez que agora o doente está com a DVE, o que nós vamos fazer? Então, está com a DVE. Nós vamos continuar com aquilo. Vai colhendo líquor sistematicamente até o momento que tenha um critério de cura para a gente tocar a DVE. Olha, não está melhorando, o antibiótico agora está mostrando que a cultura nova mostrou que é uma nova infecção. Nós vamos trocar o antibiótico e todo mundo sabe que a gente vai cuidando, às vezes, do doente, trata, dá um curso antibiótico, dá o segundo curso antibiótico, nada está funcionando. O que a gente passa? A gente passa para o chamado desespero. Então, o que a gente faz como últimas opções? O antibiótico intraventricular. E isso também é o que a literatura a maioria das vezes fala. Desde o antibiótico intraventricular para aquelas situações em que o tratamento padrão, o usual, não funcionou. E, finalmente, a gente ainda pode pensar em fazer uma lavagem. Essa lavagem, tem algumas pessoas que pensam na lavagem endoscópica. Tem um artigo do Tomali, Tomali também, junto com o Sérgio, são duas pessoas que gostam bem do brainwash, né? Então, a lavagem poderia ser endoscópica para poder melhorar. O que o Tomali lá fala? que a grande maioria dos doentes dele, ele resolveu com uma ou duas lavagens. Eu acho que a grande desvantagem é você ter que levar esse doente no bloco, etc. Mas será que só uma lavagem vai ser suficiente? Eu já fiz lavagem, às vezes, em aqueles casos de pioventriculite. Eu acho que aí, sim, realmente vale muito a pena fazer. A lavagem, às vezes, também a gente vai reservar um pouco para aqueles meninos que, às vezes, também se infectam por fungo ou realmente situações em que a gente não consegue melhorar de jeito nenhum com a antibiótico-terapia que a gente fez. E aí, então, no momento que tiver a cura, nós vamos, então, finalmente trocar a válvula, etc., e tentar dar um fim àquela infecção. Mas, todo momento aqui, eu fiquei falando líquor com critério de cura. Esse, realmente, também é um outro desafio dentro da literatura. E aí, eu volto de novo naquela pesquisa que foi feita entre os diversos neurocirurgiões ali ao redor do mundo. E veja só, o que foi o critério de cura para alguns? Eles perguntaram, a celularidade é critério de cura para você? Veja, 30% disse que era irrelevante. Ou seja, ele não levava em conta a celularidade. Mas existe uma porcentagem expressiva, 44%, que acha que tem que ter uma celularidade bastante baixa. Eu, particularmente, lá no hospital, sempre usei 30% como sendo o meu cut-off. Às vezes, eu tolero até uns 150%. Então, nós lá nas clínicas, eu, particularmente, valorizo muito a celularidade porque nós também nem sempre temos culturas tão positivas e negativas. Nem sempre a gente confia tanto nesses resultados. Mas, ainda continuando, então, nessa literatura, veja, o que eles disseram? Algumas pessoas disseram, uma cultura negativa para mim é suficiente para critério de cura. Teve gente que desse duas, mas você vê que metade deles, um pouco mais, disse que precisa de três culturas negativas para considerar como critério de cura. E, praticamente, todo mundo foi unânime em dizer que glicose e proteínas não são importantes, não são relevantes para definir se o doente tem cura ou não. Qual que é um pouco da minha crítica ou a minha dúvida em valorizar a questão da cultura negativa? Perdão. Qual que é a minha dúvida um pouco? O que são três culturas negativas? Particularmente, eu procuro um pouco nos artigos, eles nunca falam de quanto em quanto tempo eles fazem a coleta desse líquor. Ok, veja, uma cultura para dar o seu resultado precisa, normalmente, de 72 horas, pelo menos. Embora, é dito que quem está sob o uso de antibiótico e algumas bactérias precisam, às vezes, até de quase dez dias para você fechar o diagnóstico de uma cultura negativa. Então, veja só, se eu fizer uma cultura hoje, eu espero 72 horas e aí depois eu colho uma outra mais de 72 horas e depois mais outras. Três culturas negativas vão dar praticamente nove a dez dias. Nove a dez dias de culturas negativas. Antes disso, esse doente já estava tomando antibiótico, ou seja, a chance dele levar a vinte, vinte e tantos dias de tratamento antibiótico é muito provável. Ao mesmo tempo, será que cultura negativa realmente significa que a infecção passou? Veja só, todo mundo sabe que se o indivíduo está sob uso de antibiótico, frequentemente esse antibiótico vai negativar uma cultura, sendo que a pessoa ainda está infectada. Então, a cultura negativa durante o tratamento realmente significa que a infecção acabou? Por isso que eu acho que pode se levar sim em conta a cultura, eu acho que é importante, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente não pode desprezar a celularidade. Eu acho muito difícil a gente ter culturas negativas e se a celularidade estiver ainda acima de 100, 200, nós colocarmos uma válvula, muito provavelmente esse doente ainda não tratou a sua infecção, ainda essa infecção não foi debelada. Então, eu acho que a gente tem que considerar isso tudo não é simplesmente um único parâmetro para a gente ter o critério de cura. Então, tem um pouco da clínica, mas eu acho que a gente tem que levar em conta a celularidade, eventualmente a cultura. E ainda, às vezes, me pergunto e pergunto para o pessoal da CCIH, veja, nós temos lá um sistema, mesmo se for uma DVE ou se foi implantada logo no início ou ainda aquela válvula que eu mantive. A bactéria pode estar no sistema, mas não significa que a infecção ainda exista. Ou seja, eu posso ter cultura positiva simplesmente porque o meu dispositivo ainda está colonizado, mas não significa que ele tenha infecção. Ou seja, se eu levar esse indivíduo para o bloco, tirar esse meu sistema, colocar um novo, provavelmente essa infecção passou. Então, por isso que eu, às vezes, eu fico muito em dúvida até que ponto só cultura negativa é suficiente para a gente considerar como critério de cura. Só para terminar, então, acho que mais cinco minutinhos a gente completa isso aqui. Eu vou mostrar para vocês alguns dados nossos lá envolvendo um pouco esse fluxograma que eu mostrei para vocês. Nós temos uma quantidade muito grande de crianças lá no hospital, está vendo? Você veja que quase 40% das nossas válvulas lá no hospital são crianças com menor de um ano de idade e a gente tem todo tipo, implante pela primeira vez, reimplante, revisões, etc. E nós mostrei para vocês que praticamente eu tenho três grupos, eu tenho três soluções para tratar. Manutenção do sistema, aquela primeira linha que eu mostrei para vocês, e a troca no final. A exteriorização e a troca no final. Ou, retiro a válvula, coloco o DVE e insiro no final. Então, nós avaliamos esses nossos doentes todos ali que a gente teve de infecções. Esses dados ainda são preliminares, ainda não são dados muito bem computados, mas aparentemente esses três grupos estão relativamente bem paliados quanto à idade, tipo de germe, tipo de antibiótico e o tempo de antibiótico-terapia. Então, veja lá, num determinado período lá, nós tivemos 438 casos e 81 infecções. Então, o nosso índice de infecção realmente alto. Eu acredito muito porque nós temos residentes, acredito porque é difícil de implantar todas aquelas metodologias de chucas, etc., mas principalmente porque a gente tem muito, muita criança com menos de um ano de idade e muito recém-nascido, um berçalho realmente muito cheio. Mas enfim, esses 81 casos, nós tivemos 15 que foram excluídos por questões de não ter os dados bem documentados. Veja ali, um grupo 1 que nós vamos chamar 1 de manutenção e troca no final, 37 doentes. A exteriorização, como eu falei, e troca no final, 15, e a retirada de cara, de início, retirada, DVE e troca no final. O que foi o resultado final tentando essa linha? Essa primeira aqui, 37, nós perdemos uns dos doentes, nós tivemos cura, ou seja, deu para seguir aquele fluxograma direto, usar a válvula, usar o tibiótico 14 ou 21 dias e resolução da situação em 81% dos casos. Aqueles que a gente teve que exteriorizar e mantivemos o sistema e só a troca no final, 87, e aqueles que nós retiramos, colocamos a DVE, trocamos no final, resolução de 86. Então nós estamos vendo aqui que praticamente os três tiveram resultados bastante semelhantes. Agora vamos ver o que aconteceu com quem deu errado. Também a gente tem que estudar isso. Então veja, nesses 37 aqui, foram 30 que deram certo, 1 aqui eu perdi, então eu tenho 4 que eu exteriorizei, então passou para cá para o grupo 2 e 2 aqui que eu tive que retirar e colocar uma DVE. Nesse grupo aqui, óbvio que ele não pode vir para lá, então ele só poderia vir para o grupo 3. Então vamos ver aqui, esses 4 aqui que estavam nesse grupo que passaram para cá. Então ali já tinham 15, somaram-se mais 4, viraram 19. Qual foi o resultado agora? Resolução em 89%. E o que aconteceu com esses doentes, então, do grupo 1 e do grupo 2 que vieram aqui para o grupo 3 de retirada e DVE? Então já tínhamos 14, somaram agora mais 2 e 2, 4, deram 18. O que aconteceu no final? já tínhamos dos 14 e 12, desses 4 mais 2, 14, 78%. E desses, então, agora, tivemos 2 e 2, ou seja, 4 doentes que a gente ainda precisou voltar, trocar a DVE de novo, lavar eventualmente, etc, etc. Ou seja, aqueles que são mais refratários, mais difíceis e tudo. Então, para concluir, o que a gente pensa hoje lá no nosso hospital, um pouco isso, que as 3 estratégias elas são relativamente efetivas e iguais. Diante disso, a gente pensa que as duas primeiras, que é a manutenção e a esterilização, a gente pode tentar como primeira opção porque elas são mais simples, mais baixo risco e de menor custo. A gente tem que levar o doente apenas uma vez no bloco, não duas vezes para colocar uma DVE. A gente usa um sistema a menos, então fica um pouco mais prático, fica um pouco mais barato, etc. Isso ainda é uma proposta que a gente tem lá, que nós estamos avaliando, nós vamos recrutar agora todos esses dados mais pormenorizadamente, com um número um pouco maior e nós vamos tentar ver. De repente também nós podemos até entender assim, quem são aqueles que eu tento o tratamento conservador e dar certo e quem são aqueles que eu tento o tratamento conservador e dar errado. Aí de repente esses eu já posso então evitar queimar essa etapa e vou direto na DVE, por exemplo. Será que o tipo de germe é um dos responsáveis por esse tipo do tratamento mais simples não funcionar? Será que um grande negativo? Ou não sei, a gente quer ainda tentar avaliar. Será a idade vai pesar nisso ou alguma outra questão? Isso nós estamos querendo então avaliar, mas essa um pouco é a nossa proposta, depois eu quero até ver um pouco a opinião de vocês, quem é que também pensa às vezes numa situação um pouco mais simples como essa. dessa maneira então eu encerro, eu acho que eu gastei aí quase uns 45 minutos que eu acho que é mais ou menos a proposta e eu agradeço a atenção de todos e eu acho que Patrícia agora, ah, o Ricardo chegou, deve abrir então para as perguntas. Obrigado, pessoal. eu consegui pegar uma boa parte aí da sua aula, porque a minha acabou mais cedo aí. Que bom, que bom. Engraçado que você está aqui e tem uma outra aqui do lado, você está duas vezes, ah, o Matheus. Ah, o Matheus, o Matheus, o Matheus gosta tanto de você que colocou a foto para substituir a dele. que eu entrei com ele. Foi toda uma logística aí, Janete, que você não pode se imaginar. Foi uma coisa com a Patrícia e a minha esposa para dar tudo certo aí para que a gente passe no horário e nas gravações aí direitinho. por isso que eu pedi para ele. Porque eu estava usando o Google Meet, eu estava usando o outro computador. Aqui parou de compartilhar a minha tela, está tudo legal, está todo mundo aí, né? Está tudo aqui. Ok. Pronto. Então, vamos lá, quem quer dar palpite aí, quem quer comentar um pouco, eu quero ouvir a opinião de vocês também, não quero só eu responder, não. Eu vou começar até com a Patrícia ali. Patrícia, na segunda-feira você chegou a mencionar um pouco isso, que no serviço de vocês, às vezes, vocês fazem a esterilização, não é isso? Depois, eventualmente, coloca a DVE, etc. Mas você, às vezes, falou que mesmo se o doente não tem o sintoma de hipertensão intracraniana, você faz a esterilização também. E aí eu queria perguntar se é isso mesmo e se vocês, em algum momento, já tentaram fazer isso, esterilizar e só no final trocar, pulando a etapa da DVE. Eu vou começar pela sua segunda pergunta. pulando a etapa da DVE, é só se você tem uma melhora muito rápida do líquor. Então, a gente, assim, os doentes são sempre muito complicados, são pacientes que são sempre muito mexidos e tal. Então, a gente está falando, principalmente, pacientes com mielomeningocebio. Então, são pacientes que passam por várias cirurgias, tem vários episódios de infecção urinária. Então, tem todas essas coisas. Então, assim, se durante a esterilização da DVE, esse doente tem uma melhora muito importante do líquor, a gente também exterioriza no tórax, para poder preservar a barriga, pensando nisso mesmo, até dá para você ir de uma vez para a DVE, desde que você tenha ali. O critério que a gente usa realmente são as três culturas negativas e a melhora do líquor. Aí, a sua segunda questão foi a respeito se, mesmo não tendo hipertensão intracraniana, você exterioriza o sistema. Aí, a gente tem, é isso que até eu queria comentar com você, porque a gente tem duas situações que você colocou, que é quando o paciente tem disfunção de válvula e quando não tem disfunção de válvula. E que não tendo disfunção de válvula, você poderia tentar manter esse sistema. Só que isso acaba sendo muito difícil, né, Janice? Porque mesmo você tendo essa história de que o sistema está colonizado, mas o líquor não está colonizado, mesmo você trocando e válvula, a gente sabe que infecta com muita facilidade e é uma infecção de válvula, é uma coisa como a gente comentou na segunda-feira, tem que ser um tratamento agressivo. Então, se você não retira esse sistema, você só trata com antibiótico, eu não tenho uma boa experiência. Eu acho que mais tarde ele vai... Mas, veja só, a proposta não é só dar antibiótico e pronto, não. Aquela minha primeira linha ali. Ou seja, eu tenho a válvula, eu mantenho a válvula, vou tratando e no final eu faço a troca. Não é manter a mesma válvula, não. Porque a minha... Talvez um pouco da minha concepção é o seguinte, uma prótese, ela não impede a cura ou a resolução de uma infecção de uma maneira temporária. É simplesmente o seguinte, na hora que você interromper o antibiótico, como as bactérias ficaram na prótese, em seguida, elas vão voltar a se multiplicar de novo. Sabe o que que eu penso? Eu acho que o negócio da prótese é mais por aí. Nem sempre ela impede totalmente a cura da infecção. Entendeu? Então, mas você não acha que você só fazendo a troca da... Você tem um sistema... Então, vamos admitir o seguinte, você tem um sistema colonizado e você tratou, melhorou a infecção, você tem o seu líquor com esses critérios de cura e aí você vai trocar a válvula. Teoricamente, você está manipulando uma coisa que está colonizada e em cima desse material colonizado, você está colocando um sistema estéreo. Pois é, por isso que eu não sei se ficou claro. Na realidade, eu levo o doente para o bloco, então, em geral, a válvula está à direita. Eu coloco a válvula à esquerda, entendeu? Terminei a válvula da esquerda, eu viro a cabecinha do menino e tiro a outra. Eu não uso o mesmo trajeto. Entendi. Não uso o mesmo trajeto. Justamente para evitar isso. Eu começo a cirurgia com a implante da válvula e no final. Sabe o que que eu fico pensando? Veja só. A gente fala assim, ah, se eu mantenho uma prótese, etc., ela perpetua a infecção. Então, veja, veja que às vezes eu fico pensando comigo aqui. Eu tenho um doente que chega com uma infecção de válvula, eu o levo ao bloco cirúrgico, eu tiro a antiga e coloco uma DVR. Está claro? Então, você concorda comigo que esse doente ainda está infectado? O que que está impedindo desse novo cateter que eu estou colocando lá dentro as bactérias agarrarem nele também e impedirem então que a infecção passe? Na realidade, assim, a gente vai tratando e no final nós vamos tirar esse velho e vamos colocar um ovo, você está entendendo? Então, essa que é o mais pouco a minha dúvida. Será que esse biofilme, ele precisa de muito tempo para se fazer? Será que se eu ficar com uma DVR só? Entendeu? É isso que às vezes eu fico meio em dúvida. Não, é pensando nisso. O Leonardo acho que está querendo falar ali. Só para encerrar. Pensando nisso é que a gente faz esterilização da válvula nesse biofilme que se forma. E aí, Janete, eu acho que dentro do seu fluxograma, aqui uma sugestão, eu acho que é interessante você colocar também os pacientes com mielo-meningocele. Porque em paciente com mielo-meningocele, a gente tem dois problemas. Primeiro, você não pode fazer punção no barco. Não tem como fazer punção no barco. A punção é sempre mesmo. E aí, assim, você tem uma outra situação que nem sempre você tem uma válvula com reservatório. Nem sempre você consegue fazer a punção dessa válvula. Então, dentro do seu fluxograma, tudo bem, você está dentro do seu serviço, você usa uma válvula com reservatório. Mas, por exemplo, no nosso serviço a gente não usa válvula com reservatório. A gente acha que para criança, na pele, as válvulas ficam muito maiores, tem chance de escarificar. Enfim, no nosso serviço a gente dispõe de válvulas em reservatório e a gente não funciona a válvula. Então, tem toda uma situação da criança com mielo-meningocele que vive com infecção urinária e aí você tem dois caminhos. Você pode tanto subestimar a infecção, achar que ela não tem infecção de válvula porque ela está sempre fazendo febre por infecção urinária. Então, você acaba superestimando a infecção urinária e acaba considerando tudo como infecção urinária. Na verdade, aquela criança tem uma infecção urinária e tem uma ventriculite. Então, acaba confundindo um pouco. Então, acho que todos esses critérios que você fez são bastante interessantes. Até coincidentemente, semana passada eu estava estudando esse assunto pensando em fazer um fluxograma para os residentes porque realmente é uma grande conclusão isso, o que faz quando é infecção, quando não faz. mas eu acho que e aí no meu fluxograma eu estava montando com disfunção de válvula, sem disfunção de válvula e paciente com miálogo meningocélico. Eu acho que é uma sujeição. Como que você então colhe o líquor desses meninos que você não tem o reservatório? É, não tem como colher o líquor. A gente tem pelos sintomas, pelos sintomas, pelos sintomas, pelos exames gerais. É completamente diferente quando você tem uma ventriculite e quando você tem uma infecção urinária. Uma ventriculite vai causar muito mais... Mas veja só, se você não colheu o líquor, como é que você vai saber se ele realmente tinha infecção? Quanto tempo você vai tratar esse doente? Qual o tempo que você vai tratar de antibiótico? Se está funcionando ou tal? Mas geralmente... Porque muitos deles o que acontece? O PCR fica bom logo, o leucócito fica normal logo. Então assim, você já viu isso. Esses meninos, às vezes, eles estão com uma infecção até com um germe grave e eles ficam com a carinha ótima lá na enfermaria, comendo direitinho e tudo, né? Mas eles acabam fazendo disfunção de válvula também, né? Eles fazem disfunção de válvula. Não é? Então você tem uma ventriculite, é muito raro esse paciente não cursar com infecção de válvula. E assim, uma ventriculite é uma infecção muito mais grave, por exemplo, que uma infecção urinária. Então eles ficam muito mais prostrados, alteração do PCR e dos exames gerais é muito mais importante que aquele... Sim, porque um paciente com miá no meningocélia, ele tem infecção crônica de urina, né? Ele tá sempre... Então ele já não tem tanto desvio. Então você vê que o quadro clínico dele, o quadro laboratorial, é completamente incompatível com o quadro de só infecção urinária, né? Ricardo, eu tô doido aí pra falar. Ricardo, o Ricardo tá se tossando. A verdade é a seguinte, algumas coisas... Eu acho que assim, o fluxograma começa todo naquela história que a gente teve a aula segunda-feira da Fabiane, no diagnóstico na suspeita de infecção ou não de ventriculite. Aí vem o braço dois, que é a válvula está funcionando ou a válvula não está funcionando. É interessante a sua postura porque hoje ela vai de encontro, fazendo um paralelo, um raciocínio pro outro lado. Por exemplo, em artrodese de coluna, hoje, são muito mais conservadores na não remoção da prótese. Eles tentam tratar, faz o possível, mas eles tentam não remover a prótese. Coisa que no passado, alguns anos aí, dez anos atrás, era quase que normal. Infector tirava a prótese. Então, esse pensamento seu vai de encontro a isso. São situações, mas assim, o parafuso também pode ter biofilme, aquela coisa toda. A questão que eu acho interessante, valeria a pena até a gente estudar um pouco esse assunto, eu gostei desse braço seu, para aqueles pacientes em que a válvula está funcionando, ou seja, concordo com a Patrícia, às vezes não é a maioria, mas tem criança que tem ventriculite e que a válvula está funcionando, até porque a gente acaba exteriorizando e a criança fica bem, mas há um outro problema, que é, quando você tem uma infecção, a ventriculite, é transportar esse germe para o abdômen. E aí você tem um quadro, por exemplo, uma bacteremia, um quadro generalizado, você sai de uma ventriculite e vai para uma infecção, disseminando aí via peritônio. Então, esse é o, talvez, o viés, a explicação que deve se dar. A outra questão que tem que considerar é a parte imunológica dessas crianças, que muitas vezes ela é comprometida, são crianças como você falou, você tem uma população de crianças abaixo de um ano, que às vezes pode ter um quadro de permanência longa no hospital, enfim, outras histórias de infecções, o quadro imunológico, então talvez valeria a pena nesse trabalho seu, Janete, uma sugestão, se você pudesse envolver alguém da imunologia e tentar estudar um pouco essa parte de imunológica, entendeu? Para ver se essas crianças têm imunocompetência ou essas que estão indo bem, será que elas não estão indo bem porque a parte imunológica delas é melhor que aquelas que você eventualmente precisa remover o sistema, colocar DVR, enfim, fazer o tradicional. Outro comentário que eu queria fazer, Patrícia, não é possível vocês usarem para mielo e meningoceno um sistema que não tem reservatório, isso é incompreensível para mim um absurdo desse, porque se você tem uma população de mielo, você não tem como funcionar, você não tem como funcionar o reservatório, você tem que trocar de válvula, entendeu? Tem infinitas válvulas com designer bom, entendeu? Que é apropriado para criança, inclusive tem válvula nacional, válvula da aventura e do colega nosso que é boa, que é pequena, que você pode colocar e não tem problema, entendeu? Agora você não pode colocar um reservatório de adulto numa criança de um quilo e meio, de dois quilos, você vai ter problema. Agora, não colocar reservatório numa criança com mielo, você fica muito na mão, porque essas crianças viram com febre, com infecção. o problema é que essas crianças, quando a gente coloca válvula, Ricardo, elas são muito pequenas, né? Não, mas você tem problema para isso. Então, assim, a gente vai discutir a conduta do serviço. Tem tudo bem, a conduta do serviço, mas não, você tem que ficar bem claro que você tem inúmeras válvulas, que é só escolher, você tem válvula que é, válvula tem um centímetro, quer dizer, ela é, o designer é próprio para criança, agora você põe uma válvula que ela é longa, enfim, a gente pode discutir válvula aqui. É, você põe o catéter que é totalmente baritado ou não, você põe o catéter que ele é só um filete de bário que dá menos problema tardio. Vamos ver a Márcia, acho que a Márcia quer falar. Márcia, boa noite. Depois eu queria ver o Benício, que eu estou vendo aqui, o Benício Autodinema, esse é uma pessoa que sempre, que sempre que fala, eu sei que... E coçando minha língua para falar. Eu queria só... Você está de barba? Eu estou preso, eu estou aqui crescendo a barba e a barriga aqui. Gente, eu quase que não reconheci aqui, ué. Nossa, tem muito tempo que eu não te ver, quase que eu não reconheci. Desculpa, vamos lá. É a pandemia, a pandemia. Eu queria só falar duas coisas, uma, em relação a quando você vai exteriorizar a válvula. Você, de uma certa maneira, você continua mantendo a bactéria lá, a sua válvula continua contaminada, continua lá. O que você faz é retirar a contaminação do peritônio, se for o caso. Mas a válvula continua lá, o catéter ventricular continua dentro do ventrículo. Então, eu acho que, assim, a questão de você exteriorizar a válvula só para diminuir essa carga bacteriana, eu acho que não é tão bom, não seria tão bom como a DVR. Então, eu acho que se o problema é tirar as bactérias que estão contaminando essa válvula, eu acho que é preferível tirar tudo ou então ficar tudo com manter a válvula e trocar no final. Em relação a uma coisa também que a Patrícia falou em relação das válvulas sem o reservatório. Eu sou uma fã número um da válvula com reservatório. Eu concordo com o Ricardo, tem válvulas pequenininhas, coloco válvula em menino, às vezes, com menos de dois quilos, com reservatório e, assim, tomando os devidos cuidados com a pele e tudo, a gente não tem problema e é uma mão na roda você ter um reservatório, um lugar mais fácil para você funcionar. Tentar fazer função ventricular nesses pequenininhos também, não só a mielomeningocele, mas os meninos pequenininhos também, é extremamente complexo. Então, assim, não sei, eu não sei a válvula que você está usando, mas a gente põe em válvula com menino de dois quilos e fica ótimo. A gente parou, depois que alguns cuidados com a pele, a gente parou de ter problema em relação a isso. Doutor Benício. Ok. Boa noite, pessoal. É do meio do caminho que eu vi que eu vi com o anfitrião, Ricardo. Obrigado. Eu nem tinha anotado. tenho algumas considerações a fazer, basicamente do jeito que a gente faz aqui. A sensação que a gente tem é que uma válvula infectada é como se fosse quase que uma espinda laranjeira no pé. Você tira a válvula infectada para dever é uma melhora realmente muito grande na criança e, logicamente, para as razões até que a Marcia acabou de falar aí. A manutenção do silástico é diferente de manter metal em coluna. Silástico e metal é muito mais fácil a bactéria ficar no silástico que ele ficar no metal. Uma coisa importante demais que eu vejo isso desde muitos anos é que há uma diferença muito grande entre ventriculite e meningite. Muitas e muitas vezes a ventriculite não vem acompanhada de um quadro séptico. Então, às vezes, você já tem um ventriculite com hemograma normal, com BCR normal. Aí faz o líquido, está lá. Centenas de células que predominam por hemófios nucleares, a glicose lá embaixo. Enfim, é um quadro licórico de infecção bacteriana e, sistemicamente, é que nessa não tem nada. Então, há-se notar essa diferença entre ventriculite e meningite, vamos dizer assim, ou uma ventriculite com manifestação do sistema e se colocar o nome. Para nós, a cultura leva alguns dias, então a celularidade realmente é o fator mais importante. Então, quando a celularidade é abaixo, esquece a glicose, porque a glicose depende do EPN, vai jogar ela para dentro, mas o número de células é o fator mais importante da gente achar que aquilo está, o líquido está bom e colocar a válvula nova. A gente acerta a maioria das vezes, mas desde quando a gente erra, a gente acerta uma parte das vezes. E só um detalhezinho, propõe a bactéria acne, o bichinho é anaeróbico, é o que ele chama anaeróbico facultativo, porque ele é anaeróbico, mas ele é resistente ao oxigênio, ele não morre com oxigênio. Então, as culturas têm que ser colhidas da maneira sem oxigênio. Então, como a gente não consegue fazer isso, o danado não cresce em nenhuma cultura que a gente faz. pode sair só, só esses poucos. Mas, então, Benício, você usa, qual o critério de celularidade para você achar que a situação está resolvida? O ideal, o padrão, assim, ideal é que tivesse abaixo de 10, mas de vez em quando a gente põe abaixo de 20, a gente acha, eu acho que já vai, a gente já não aguenta mais, mas realmente o padrão ouro seria ficar se a abaixo de 10. Janete, Matheus e Patrícia, podem, tem algumas questões aí, acho que alguma só... Ah, deve ter alguém do bate-papo aí, não tem não? Cadê o... Tem, tem várias questões aqui no bate-papo. Vamos responder, desculpa o pessoal aí da gente saindo. Depois eu queria só que o Matheus comentasse, o Matheus está fazendo um trabalho aí com, eu acho que, não sei se você chegou a falar, eu não estava nessa parte, se você falou, você me desculpe, sobre os catetes impregnados com antibiótico. Eu queria que o Matheus fosse uma coisa aí, e eu tenho as minhas convicções ou não sobre isso, mas depois ele fala que ele está fazendo um trabalho com um negócio de prata. Bom, então vamos lá. Vou colocar as questões. Bom, como a gente estava falando de paciente, vou colocar as questões aqui do público, então tem alguém que, o Guaraci, está perguntando se em pacientes com Chiari 1 tem alguma conduta ou manejo diferente na infecção ou disfunção da DVP. Chiari 2, Patrícia. Mielo, Mielo. Desculpa, como é que é a pergunta? Então, doente com Chiari 2, o que é que acontece? O Mielo, Meningocele, se tem alguma conduta ou manejo diferente na disfunção da DVP. Na disfunção por infecção, né? Isso. Eu acho que não tem muita questão diferente, não. Eu acho que... Eu levo igual os outros. Igual os outros. Tem uma outra questão aqui que discute a cavidade peritoneal. Ela coloca assim, se a cavidade peritoneal estiver infectada e não puder ser usada como meio de drenagem, no Brasil, quais são os seguintes para colocar o dispositivo em ordem de frequência? Quer dizer, acho que quando não puder mais usar a DVP, né? Por causa de uma infecção. O que que você... Quais são os outros dispositivos para serem colocados? Os outros tipos de derivação, eu acho que a pergunta... Talvez a pergunta esteja um pouquinho misturada aí, mas vamos tentar primeiro no que a gente estava comentando. Quer dizer, se a gente tem uma infecção de válvula, muitas vezes essa infecção também é associada a uma leve peritonite. Então, eu acho que uma das razões da válvula parar de funcionar é justamente a peritonite. Tanto é que se você exterioriza, ela passa a funcionar, etc. Eu acho que a peritonite atrapalha um pouco a absorção. Mas no momento que você trata a infecção, essa peritonite também passa, etc. Em geral, a grande maioria dos meninos, você vai conseguir colocar a válvula no peritônio de novo, né? Então, uma infecção, ela não é suficiente para deixar aquele peritônio que não vai mais absorver, etc. Eu acho que talvez a pergunta aí esteja assim. Naqueles meninos que, às vezes, você começa a ter um abdômen que não responde mais, que não absorve mais, cuja razão, às vezes, são mais de uma infecção ou, às vezes, múltiplas trocas de DVP, que aí, realmente, a cavidade peritonial passa a não funcionar de novo. Para mim, a segunda opção passa a ser a DVA. Então, o DVA, e aí, de um lado, se não der de um lado, vai do outro, etc. E o resto é tudo os case reports que muita gente fala, né? colocar, às vezes, atrás da cavidade do estômago, tem gente que coloca na vesícula, na biliar, mas eu, particularmente, nunca coloquei na vesícula. Eu sempre consegui resolver dessas duas maneiras, eventualmente, no tórax, mas também tem que ser criança um pouquinho maior. Então, acho que ela já foi um pouquinho numa outra direção aí de pergunta. Bom, tem mais uma questão aqui, que, embora a gente já falou, eu acho que, como surgiu a questão, vale a pena reforçar. O Juan, ele te parabeniza pela brilhante apresentação e ele está gostando das controvérsias. E ele pergunta, assim, que quando o senhor expõe uma derivação externa, em que nível se faz a esterilização? No couro cabeludo, no pescoço ou supracavicular? Essa é uma coisa interessante. Muita gente fala que, quanto maior for a extensão dessa dessa tunelização, menor o risco de infecção e tudo mais. Isso vale muito para quando você está colocando uma DVE em quem não está infectado ainda, né? Isso é mais importante para essas pessoas. Coloquei uma DVE por uma hemorragia, coloquei uma DVE por um pós-operatório de alguma coisa, etc e tal, né? Isso vale muito para isso. Para quem já está infectado, eu acredito, talvez, que esse tamanho dessa tunelização não vai ser tão importante assim, não. Mas uma coisa é verdade. os doentes que a gente exterioriza a válvula, a válvula que ele já tinha, que a gente exterioriza aqui, talvez quem tem experiência com exteriorização vai concordar comigo. A gente tem menos complicação do que os doentes que têm a DVE. A gente tem menos complicação de reinfecção, a gente tem menos complicação de rebentar o sistema. É lógico que quem está com a DVE exteriorizada tem a vantagem, o Ricardo falou isso na segunda-feira, que como tem a válvula, ele acaba não drenando muito, enquanto que quando a DVE você tem que ficar tomando conta. Então, eu acho que essa tunelização, quanto maior, é mais interessante, sim. Muito bem. E tem ainda mais uma questão do Juan, também do Juan Miguel, que ele está perguntando onde você acha melhor colocar a DVE? Onde? Normalmente, a gente coloca no frontal mesmo, né? No frontal. No ponto de cóquer. Ele coloca a derivação no cóquer e o definitivo? Tem gente, às vezes, tem gente, às vezes, que gosta de fazer o seguinte, já que está infectado, eu estou levando para o bloco, vou tirar a velha, então eu aproveito o mesmo, né? Que eu estou tirando e coloco lá atrás. Mas, de uma maneira geral, eu prefiro colocar aqui na frente e tirar lá atrás. Muito bem. Gente, outras pessoas que quiserem responder, fique à vontade também. Não precisa ser só eu, não. Eu acho que todo mundo aqui é importante. eu não vim a fogo aqui em você, velho. Só não toque naquela coisa, como eu faço as DVEs? As DVEs, nós colocamos o mais distante possível. Além disso, a gente dá umas voltas feito um caracol, que o Márcio vem de França, chama descargou, ele faz descargou, dando pontos e pontos e pontos, porque acaba sempre alguém culpando. Para não perder, né? É, vários pontos de fixação no couro cabeludo, como eu disse, como um caracol, ou descargou, como o Márcio chama. É, porque o pessoal culpa a criança, a mãe que não presteu atenção, sei lá, de enfermagem, não sei o que. Se você ficar fixo em cinco, seis, sete pontos, bem à distância, vai ser muito difícil realmente soltar. É, isso, eu concordo com você, Vinícius, eu também tenho essa prática, às vezes, falar que vai ter ruim, não dar mais pontos e tudo, porque se começar a soltar, primeiro vai soltar aquele mais distal, depois... você chama descargou também, não? Não, não, nunca pensei assim, não. Mas assim, a verdade é isso, quer dizer, aí você vai ver que soltou mais distal, depois o outro, aí você vai dizer, opa, tá soltando aqui, gente, vamos prestar atenção. eu acho que você tem razão, eu também gosto dessa prática. Morelson? Matheus, quero falar um pouco sobre... Tem uma pergunta última aqui do Maurício, não é? Você tem experiência em manter a cateta proximal em crianças sem disfunção que teve que esterilizar o cateta distal por problemas abdominais tipo peritonite? Sendo que as culturas sempre foram negativas pelo tratamento antibiótico prolongado da patologia de base? Não sei se a gente já tem uma pergunta. A pergunta é, se a criança tem uma peritonite, você... Se você recomenda, você exterioriza o sistema, ela tem uma peritonite, mas com a válvula funcionando. Se você mantém o sistema ou trocaria esse sistema, pelo que eu estou entendendo aqui, sendo que as culturas sempre foram negativas que eu também não tiveram. Eu estou imaginando que a pergunta deve ser o seguinte, não é a peritonite associada com a infecção da válvula. Ele deve estar falando de um doente que desenvolveu uma peritonite por causa de uma apendicite ou uma doença do abdômen e ele tinha a válvula. Parece que deve ter sido isso, né? É isso. Então, o que normalmente a literatura faz e que eu já tive a oportunidade também de fazer é o seguinte, se a infecção for muito focal, então, por exemplo, a criança teve um apendicite, que é o mais comum nas crianças, né? O problema abdominal e ela ficou muito focalizada. A gente deixa essa válvula lá, fala com o cirurgião, deixa essa válvula, trata o seu apendicite e ponto final. Agora, se o cirurgião acha lá uma peritonite, então, mesmo, o que a gente faz? A gente exterioriza a válvula, né? Então, de novo, é só exteriorização aqui, coloca para fora e aí a gente vai cuidando como se fosse uma DVE, bonitinha, sem infecção do sistema nervoso central, monitorando e no momento que a barriga tiver com o seu problema resolvido, ou seja, acabou a infecção, etc., nós vamos trocar a válvula, colocar uma válvula nota e tirar essa que estava exteriorizada. Eu acho que é essa a pergunta que ele estava querendo fazer, eu imagino. Eu entendi isso. Eu acho que é uma questão diferente, que seria, o paciente tem uma válvula funcionando, ventrículo pequeno, você exteriorizou essa DVE, a válvula. Na troca da válvula, você tira o catéter ventricular de um ventrículo pequeno, difícil de achar. As culturas negativas, você mantém esse catéter ou você tira tudo e tenta achar do outro lado? Olha, de uma maneira geral, o que eu tento fazer é fechar essa válvula primeiro, vendo o possível, para tentar dilatar e aí aquele negócio, vai tentar fechar, vai ficar vigiando na noite, tudo, qualquer coisa, alguém vai lá e abre, então tem que deixar todo um sistema para a gente ver se a gente dilata o ventrículo e aí depois, no dia seguinte ou dois dias depois, dependendo, normalmente é de um dia para o outro que dilata, aí a gente leva para o bloco e aí o ventrículo dilatou, eu consigo trocar. Agora, se suponhamos, toda medicina, se suponhamos que realmente não dilata de jeito nenhum, eu acho que é provável de não dilatar, porque aí é uma pessoa chante dependente, vai dilatar. Eu queria aproveitar aqui e colocar mais uma questão, Janete, que até me chamou a atenção nos seus critérios, nessa apresentação, é o valor da proteína. Você acha isso mesmo, que a proteína não tem tanto valor para o diagnóstico? Porque às vezes a gente está tratando o paciente com ventriculite, ele tem uma melhora da celularidade, ele tem uma melhora, trata de ter predomínio neutrofílico, passa a ter predomínio de linfomono, a celularidade cai, mas a proteína continua alta. Você acha que isso não pode ser aí um sinal de infecção, de infecção fúngica, por exemplo? Não é? Não sei, eu acho que a proteína é um critério importante aí para a gente considerar o momento ideal de se recolocar essa válvula. Embora o trabalho você mostrou, que a proteína e a glicose passaram batidos, mas se você tem uma proteína alta, a chance de entupir a válvula é maior, a gente vive isso na prática diária. Olha, assim, o que eu te digo é isso, o que eu penso e também até aquela própria pesquisa que eles fizeram diante dos vários neurocirurgiões ao redor do mundo, a grande maioria considerou que glicose e proteína são irrelevantes nas decisões finais. Isso também sempre foi a minha postura, eu nunca olhei muito para a proteína, principalmente na questão da infecção, não. E mesmo também, proteína para inserir uma válvula, acho que essa é uma discussão realmente que vem de tempos em tempos, mas eu acho que a grande maioria das pessoas hoje não se importam muito mais com o valor da proteína, não. Embora, tem gente que fala assim, acima de 2 gramas tem mais chance de obstruir tudo. Posso até concordar, mas o que eu vou fazer? Como é que eu vou tirar essa proteína de lá? Não tem muito como. Então, eu coloco a válvula e fico torcendo, porque assim, eu vou ficar dando mais antibiótico para isso? Eu vou fazer lavagem cerebral para tirar a proteína? Não, eu acho... Então, eu acho que assim, a proteína para mim eu não considero, não. Eu acho que a proteína pode ser sinônimo de infecção fúngica, né? Ainda mais se você tem um uso prolongado de antibiótico. E aí você coloca essa válvula, num primeiro momento ela funciona e daqui a seis meses a criança volta com o pseudocisto abdominal. Mas, puxa, tem uma infecção fúngica onde só a proteína que está alta, a celularidade está boa? A proteína alta, a celularidade não baixa, a celularidade... É, infecção fúngica... Aí, tudo bem. Aí a celularidade não baixou, aí a celularidade não resta. Tem uma infecção de 40, 50, a glicose também fica borderline e aquela proteína se mantém acima de 100, se mantém acima de 200. Eu acho que é complicado. Eu sei que todo mundo falou no trabalho e tal, mas a gente vê que na prática, quando você coloca essas... Quando você não considera a presença de infecção fúngica, você pode ter uma complicação lá na frente. Então, às vezes, enquanto está tratando a ventriculite, você vê que a proteína não está baixando e está aumentando, de repente, associar um antifúrgico que muitas vezes se associa e isso melhora. Começa a cair a proteína e começa a melhorar a celularidade. Não sei, minha impressão é o que eu vivo na minha prática diária. Não sei qual é a opinião de vocês a respeito dessas proteínas elevadas aí durante o tratamento de ventriculite. O que eu diria é isso. Só a proteína, para mim, eu acho que não vai ser suficiente, não. Se ela tiver outras coisas associadas, aí pode até ser que a gente leve em consideração. Mas eu acho que só ela mesmo, não. Eu acho que o Ricardo queria que o Matheus falasse alguma coisa, né, Matheus? Fala aí do seu trabalho. Janete, parabéns, obrigado pela apresentação. Eu queria falar só por algumas coisas da sua apresentação. Primeiro, acho que a Fabiana reforçou na aula de segunda-feira que o sinal meningio é um sintoma de ventriculite. E mesmo o CDC, ele fala que é um daqueles três critérios, mas assim, como você falou, em crianças abaixo de um ano é raro você encontrar sinal meningio, assim, eu não lembro. Comenta nas maiores também, pensa nos maiores, nos adultos. É claro que o doente chegar com rigidez de nuca. Isso é comum, assim, para você entrar com um critério. Eu não sei, mas é um critério oficial mesmo do CDC. O Ricardo comentou sobre as, que eu queria que você comentasse alguma coisa, as válvulas hoje que nós temos, os dispositivos no mercado comercial, acho que é da Johnson, são impregnados por antibiótico e infelizmente eles não fazem parte da nossa realidade. Apesar de ter algum benefício, mas eles são bem mais caros. Eu queria que você comentasse alguma coisa sobre o uso, se você tem alguma experiência. Se recomenda nessas crianças com múltiplas infecções, com difícil... Olha, assim, eu não tenho realmente experiência, primeiro, porque a maior parte dos meus doentes são...